As imagens ajudaram e estão auxiliando a Polícia Civil nas investigações. As duas mulheres, entre elas uma que estava grávida, foram baleadas na porta de um bar conveniência no conjunto Estrela Dalva. Nádia Maele, grávida de oito meses, de 31 anos e uma jovem de 29 anos. Veja quando outros frequentadores se desesperam e saem correndo. Uma criancinha, sem entender, sai de perto do carro e já é pegada imediatamente por um adulto. Nádia Maele foi levada imediatamente para o hospital e passou por uma cesariana. Nem ela e o bebê resistiram. A outra mulher que estava com ela foi levada para um hospital em Santa Helena de Goiás. A Nádia tem passagens pela polícia. Em menos de 24 horas, pelo menos um dos suspeitos envolvidos nos crimes já está preso pelo grupo de investigação de homicídios. Ele vai responder pelo crime de homicídio, qualificado, até porque utilizaram um recurso que dificultou a defesa da vítima, porque ela estava em defesa no momento. Além disso, ele vai responder por corrupção de menor, porque ele utilizou de adolescentes para a prática do crime. E também o motivo dele querer se livrar da esposa, ver a morte dela, envolve drogas. Eu lembro que ela tinha passagem, salvo em nome, por latrocínio. E tráfico de drogas também, né? Ela era envolvida nesse meio, infelizmente. O que não justifica de forma alguma atitude bárbara tomada por parte dele e dos menores de idade. Assim como esses crimes que seguem sendo investigados, o delegado ouve outras testemunhas de outros casos que continuam em investigação. Nós não vamos parar de diligenciar enquanto não encontrar os outros dois adolescentes. Acredito que nos próximos dias vocês vão ter notícias de... Nós vamos encontrar esses outros dois adolescentes, porque eles já estão identificados e qualificados. Quase todos eles têm muita conexão um com o outro, né? E o que nós podemos entender é que, a partir do momento que a Polícia Militar, a Polícia Civil e as demais instituições de segurança pública começaram a, de fato, ter mais integração, compartilhamento das informações de inteligência, nós podemos perceber que a ilustração dos crimes aqui ficou muito ágil. A Polícia Militar tem compartilhado com a Polícia Civil, a Polícia Civil compartilhada com a Polícia Militar tiver essas informações onde a gente consegue chegar rapidamente à autoria dos crimes e conseguimos fazer esse trabalho que hoje foi feito aqui, uma verdadeira integração, Polícia Militar, Polícia Civil, o pessoal da CPR teve grande participação, 15º Batalhão. Então nós percebemos que quando há essa integração de informações, não é só a integração de papel, é a integração de informação e propriamente de trabalho a gente consegue chegar à elucidação e tornar a nossa cidade cada vez mais segura.